em Manaus. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Anjos, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta, né? Agradecidos a Jesus pela semana, pela oportunidade das reflexões passadas, que nos auxiliam a nos encontrar cada um consigo mesmo, né? Então, retornando ao estudo do homem integral, ainda naqueles itens que nós lemos a semana passada, porque nem tudo foi devidamente conversado, estamos na companhia da mesma tropa de elite. Eduardo Araújo, muita paz a todos. Carlos Alberto Ferreira, um grande abraço. A Maurício Santos Neto, um grande abraço e muita paz. O Cléber e vocês aí, né? Então, que Deus nos ampare. Eduardo, vamos refazer um pouco a leitura a partir do vigésimo segundo parágrafo, que fala assim, destaca-se aí a necessidade do equilíbrio, porque nós falamos muito sobre regressão de memória, entendeu? Ah, tá ótimo, ainda bem que eu não tava aqui. Tava desdobrado em algum lugar, pega, assaltando os biscoitos e o chá. Regressão de memória, né? Vamos lá. Joana diz o seguinte, aqui no finalzinho, né, do capítulo seis. Destaca-se aí a necessidade do equilíbrio, que segundo Pedro, Carlos Alberto, Pedro Ouspensky, né? Carlos Alberto é meu tradutor aqui. Ouspensky. Tomaram o livro, Miranda tomou o livro do Carlos Alberto. O eu se materializou na frente da Mauri. Destaca-se aí a necessidade do equilíbrio, que segundo Pedro Ouspensky, é como aprender a nadar. A dificuldade inicial cede, então, lugar à realização plena. O homem amargurado, que se faz vítima dos conflitos, deve aprender a resolver os desafios do momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. As suas propostas para amanhã começam agora, não aguardando que o tempo chegue, porque é ele quem passará pelas horas e chegará àquela dimensão a que denomina futuro. A estrutura psicológica social soma de todas as experiências culturais, históricas, políticas, religiosas, exerce uma função compressiva no comportamento do homem, que se deve libertar mediante o amadurecimento pessoal. Que ele, no medo, a ira, a visão, característicos das heranças atávicas e se programa dentro das próprias possibilidades inexploradas. A consciência do vir a ser proporciona uma mente aberta com capacidade para considerar com clareza e saúde todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidades de conquistar o infinito. Joana de Andes. E aí, Maria de Fátima Miranda? Pois é, ela começa nos alertando, né, quando ela diz que essa necessidade do equilíbrio, ela vem nos auxiliar a vencer essas dificuldades que nos afastam dessa realização plena que no último parágrafo ela consolida na fala. Mas quando ela diz, o homem amargurado que se faz vítima dos conflitos, deve aprender a resolver os desafios no momento, despreocupando-se das ocorrências traumáticas e gerando novas oportunidades. Por quê? Porque é muito mais fácil achar que o problema está só lá atrás ou então está no outro. E no Evangelho tem aquela mensagem, causas atuais das aflições, que já começa com a nossa rebeldia nessa encarnação, né? Se temos um planejamento reencarnatório, se tem espíritos bons que nos dão todo um respaldo. A nossa, o nosso projeto reencarnatório foi endossado por espíritos que a gente não faz ideia. Então, no dia a dia, quando as situações surgem, a gente tem que ver o que é fruto daquele momento, né? De uma negligência, de uma desatenção, ou então de um distúrbio de caráter nosso, caso haja, não é? De uma intemperança, para que a gente possa se cuidar. E sempre voltamos para Jesus, a cada dia baixa o seu mal. Porque o passado nós não mudamos, mas trazemos as marcas dele. O futuro, não temos noção, porque ele não nos pertence, pertence a Deus. E Deus é misericordioso, lembrando a amiga do Carlos, que disse que se tudo nos fosse cobrado numa única encarnação, o corpo explodiria. Eu imagino o espírito como ia ficar doidinho, bolando no universo, né? Verdade, verdade. Não é isso? Então, olha, no dia de hoje, qual é a tarefa de hoje? Porque às vezes para amanhã, nós precisamos enfrentar uma situação muito desastrosa a nível de desafio, mas se na tarefa de hoje nós nos dedicarmos, se ela for bem cumprida com a nossa consciência, já estamos nos fortalecendo, a de amanhã pode ser minimizada, porque a de amanhã pode ser uma demanda de um acúmulo de coisas que nós já exigenciamos ontem. Mas se hoje nós nos predispusermos a ficar vigilantes, cumprindo as metas mínimas com atenção, o dia vai fechar. E esse esforço de atenção nosso já vai nos dispensar de transtornos maiores amanhã. Então, as nossas dores nem todas estão guardadas nas encarnações lá de trás. Nós trazemos um balaio dela, mas já planejado só uma parte aparecer, porque a outra vai ficar no porão ainda do esquecimento, não é? Mas se tem algo nessa encarnação que está sendo difícil de ser tratado antes de dormir, pede socorro a Jesus. Se é algo que nos escapa a percepção do cotidiano, que os espíritos nos mostrem. Se tem partes desse conflito, que sejam tratados também. Porque às vezes a gente só pensa em tratar a nossa dificuldade. Mas as outras partes do conflito precisam da mesma situação. Por isso que Jesus fala, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e calunia. Porque não tem como querer que o outro dê conta no trabalho que a gente ainda não dá também. Não vamos também nos submeter à vontade doidinha do outro, não é? Mas desdobrado, todos os pacientes serão tratados. A oração por nós antes de dormir, pedindo também que o outro, o desencarnado... Por que nós não temos esse carinho quando chega o companheiro na reunião mediúnica? Que a gente não está vendo a caratonha do bichinho não, né? Aí Divaldo fala assim, meu irmão, mas se visse quem está ali, a carreira, a perninha batia lá, né? Então, que na hora de dormir, que a gente lembre que o outro companheiro, seja ele quem for, ele também vai desdobrar. Que ele receba a melhor assistência como nós vamos receber. E aquilo que é o departamento dele, que ele seja mostrado, para que ele trate. Porque não somos nós os terapeutas de mexer na ferida do outro. E isso já minimiza, porque a gente fica querendo saber só do passado e não equaciona o de agora. Com certeza. E, completando o que você falou, a gente observa que os desafios de ontem, os quais nós falhamos, nós caímos, eles retornam com outros companheiros. Não precisa ser aquele companheiro a quem eu dialoguei no passado e fui infeliz com ele, que tem que ser o mesmo companheiro nessa existência atual que eu vivenciei. Então, as vivências atuais, os desafios que cabem a cada um de nós, eles retornam. Colocados por outros companheiros e nós não percebemos isso. Só com o tempo, né? Obviamente, quem está dentro da doutrina espírita tem a capacidade, não quer dizer que vai fazer, mas tem a capacidade de vivenciar e ver, opa, isso aqui é um desafio. Isso aqui é algo que provavelmente eu falei e eu tenho que reverter isso. Então, do momento que você, pela razão consciente de que você percebe que aquilo você está sendo desafiado, né? A tolerar o outro, a ter paciência com aquele outro, opa, isso aí é um desafio que provavelmente eu falei. E aí eu exercitar o que eu não tive paciência de exercitar no passado, é essa a grande coisa que a doutrina espírita nos traz, para que nós possamos crescer, porque o progresso é inevitável. Nós vamos progredir, queiramos ou não. Nenhum de nós vai retroagir. Ninguém está estagnado. Ninguém está estagnado, exatamente. Ninguém está sendo impulsionado pela lei. Exatamente. Eu vejo pessoas de outras doutrinas, até por vivência mesmo, até dentro de casa, das pessoas não se exporem para as outras. Ninguém, não quer que ninguém vá à sua casa, porque tem olho grande, tem isso, tem aquilo. Mas independente disso, há momentos em que essa pessoa é convidada a fazer o bem. E ela faz, por instinto. Então ela não está sabendo que ela está progredindo, que ela está sendo empurrada. Né, Carlos? Isso mesmo. Eu estava aqui lembrando, quando vocês falavam, hein? Eu estava lembrando aqui que nós estamos no nosso melhor momento como espírito nessa encarnação. Perfeito. Esse é o melhor momento nosso. Então, quando eu começo a trabalhar essa questão do autoconhecimento, e sabendo que eu estou no meu melhor momento da tua reencarnação, eu já posso avaliar um pouco o meu passado. Né? Perfeito. Então, aonde determinismo da lei me leva para que eu possa resolver, né? E o que a doutrina, ela trabalha em mim para que eu possa, como está aí, de hora de falar, amadurecer como espírito. E através desse amadurecimento, eu tenho os meus campos de trabalho para serem vencidos. O lar, na sociedade como um todo. No trabalho. No trabalho. Eu tenho ali. Porque às vezes você pode, dentro do lar, você está indo muito bem. Mas às vezes tu, ali no, lá no trabalho, você já não é um líder, vamos dizer assim, que seja um líder que faça com que você não só possa progredir com essa liderança, mas também levar aqueles que estão sob o seu comando a progredirem também. Né? Ter essa responsabilidade. Então, muitas vezes você está indo bem num lado, mas não está indo bem do outro, né? Eu gosto de lembrar um exemplo que uma vez eu ouvi alguém falando numa palestra que diz assim, vamos lembrar dos gangsters. Os gangsters, eles eram excelentes chefes de família. Excelentes chefes de família. Mas em compensação... É verdade. Né? Eles não hesitavam, né? Em manter aquela... Atividade, né? Aquela atividade, né? De uma forma muito agressiva. Então, às vezes eu excelentei. Então, às vezes nós estamos indo bem num setor, mas nós estamos indo bem no outro. Então, é preciso que a gente amadureça. Amadureça. A doutrina espírita, ela é esse porto que vai me assegurar isso aí. Entendeu? Eu amadurecer como espírito e através das tendências, né? Que a Mauri vem colocando, aquelas coisas, eu vou, é, resolvendo esses pontos que são deficientes na minha vida. Vou vencendo. E o que importa é que a Miranda falou, que deu um passo milimétrico, mas que deu um passo pra frente. É continuamente. É o que ela fala dessa consciência do vir a ser, né? Nós sabemos, é aquilo que o Chico fala. Sei que não sou aquilo que estou destinado a ser, mas tenho certeza que não sou mais do que fui ontem, né? Paulo, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu ainda faço. A consciência disso tem que saber que o mal que ele quer um dia, ele vai deixar de fazer. Exatamente. É um desafio, né? Porque, conforme a gente sempre lembra da página lá do livro Pão Nosso, médium Chico Xavier, Espírito Emano, mensagem de número 101, resiste à tentação. É a famosa frase do Emano, que explica muita coisa, tem tudo a ver com o que Joana diz aqui, contra o nosso anseio de claridade, existem milênios em que nós nos comprasíamos nas sombras. Então, nós temos aí um pequeno desejo de sermos melhores, é um anseio, e contra esse desejo, tem esse passado, né? De múltiplas existências espirituais em que nós nos comprasíamos no mal, nos vícios. Então, agora, o conflito, ele é permanente. Por isso que Joana diz aqui, que a gente tem que tentar, né? Aprender a resolver os desafios do momento. Se eu ficar preso nas fixações do passado, eu não me liberto. Então, vem Santo Agostinho e pede uma reflexão na questão 919 de o Livro dos Espíritos, de que a gente busque esse autoconhecimento. Joana tem um livro dedicado a isso, que é o autodescobrimento. Eu preciso me conhecer hoje. A regressão de memória pontualmente, por algumas fobias graves, ela pode ter bons efeitos, mas ninguém precisa fazer uma regressão de memória para saber quem foi no passado. Basta que a gente faça uma reflexão honesta, sincera, de quem nós somos hoje. Quais são as nossas tendências? O que nós gostamos? O que nós fazemos quando não tem ninguém por perto? O que nós pensamos ocultamente quando nós estamos lá no nosso quarto, sozinhos? O que nos atrai? Então, esses somos nós. E Joana diz que a gente precisa tomar cuidado com essas fixações do passado, porque senão a gente fica preso lá. E aí não se liberta dos vícios. No próximo programa, sobretudo, a gente vai entrar na questão dos vícios sexuais, que são talvez o nosso maior escolho a superar. Paulo de Tarso falava no espinho na carne, porque são questões atávicas, que nós trazemos de múltiplas existências, usamos mau sexo em muitas e muitas existências e hoje que a gente quer se libertar, muitas vezes a gente se vê enredado nos próprios pensamentos, na própria conduta e não são poucos os espíritos, conforme os benfeitores dizem no livro Sexo e Obsessão, de Valdo Franco, espíritos de escola, espíritos com inteligência, com capacidade, que se perderam por causa dessas questões. Então, o nosso desafio é imenso, precisamos estar atentos aos desafios do momento, conforme a Joana diz, buscando entender que nós vamos ter que vencer etapa após etapa. Ela fala aqui que começar a nadar, né? Cetando lá o Pedro Ouspensky, nome difícil desse ensino, que como aprender a nadar, né? Porque no começo é difícil, você afunda, tu engole água, uma confusão, mas com o tempo você vai conseguindo nadar melhor e assim vai ter que ser a nossa superação em relação às questões atávicas aí, a essas fixações do passado que nos dificultam aí na busca pelas virtudes. Perfeito. Você está ouvindo o que, Miranda? Momentos com a Joana, na companhia de Eduardo Araújo, Carlos Alberto Ferreira e a Maurício Santos Neto. Bom, marido do Fátima Miranda. Eu diria também, Eduardo, que é como andar de bicicleta, né? Sim. Quando você começa a andar de bicicleta, você tem que usar as rodinhas. Se você não usa rodinha, você cai. Aí vai chegar um ponto que você vai retirar essas rodinhas e vai poder andar. E o mais interessante, que depois que você aprende, vamos supor que você não não use mais a bicicleta durante 20 anos. Mas se você pegar, você continua andando, né? Vai ter um monumento de desequilíbrio e você vai andar. Eu, por exemplo, sempre gostei de jogar ping-pong, né? Cheguei a ser vice-campeão em ping-pong. Olha. É, cheguei nesse nível. Mas, é... hoje eu não jogo, né? Então, você vai para um hotel fazenda, vai para um lugar qualquer. Aí tem sempre os jovens, né? Que chegam e falam assim, ó, coroa, quer jogar? E eu falo assim, ó, vou tentar. E aí eu deixo eles jogarem, né? Aí daqui a pouco eu estou dando a minha jaquetada. Nossa, eles não veem nem a cor da bola. Mas porque você não perde o que você... É exatamente o que a doutrina espírita fala, né? O que você adquiriu, você não perde, né? Então, você traz todo um passado, é... e graças a Deus eu não quero saber qual é, mas eu percebo nas minhas tendências, né? Naquilo que eu, quando era mais jovem, cultivava, ouvia e ficava fascinado com aquela coisa, né? E aí depois você vai amadurecendo, opa, aí vem a doutrina. Poxa, eu gostava disso. Eu vi aquilo. Só que você tem... Aí vem os nossos amigos que torcem por nós, né? Que nos dão conselhos, né? E que procuram nos colocar na retidão do caminho. Mas nós somos rebeldes, né? Não, eu preciso experimentar. Aí quebra a cara, né? Porque também há necessidade ainda, num mundo de prova e expiação, de nós vivenciarmos isso, né? Não é à toa que nós caímos, não é à toa que nós choramos, que nós pedimos perdão a Deus porque optamos por um caminho errado. Mas a doutrina, Joana, Emmanuel e outros dizem, ó, errar faz parte do progresso. Você caiu, agora não fica preso nisso, num passado que você não vai mudar. O Eduardo falou muito bem, e que é o que Joana fala, quando você tem os atavismos e fica preso aquilo do passado, você cristaliza. E aí nada atual te faz bem. Aí você tá dia de sol, ah, eu detesto o sol, muito calor. Aí tá chovendo, aí eu detesto a chuva. Então nada te faz bem, porque você é infeliz dentro. Dentro, você tem a síndrome do coitadinho, você é infeliz. Não, a minha doença é maior do que qualquer outra, todo mundo, né? Ah, eu tenho câncer, tudo bem, mas só você que tem. Ou tem outros amigos que têm também câncer, que estão passando por essa situação dolorosa, né? E existem cânceres que, como eu convivo com esse tipo de coisa, que nem morfina, nada tira dor. Nada tira dor. O indivíduo tem que fazer uma introspecção para poder se aliviar. E eles passam por isso de uma forma positiva, enquanto outros somatizam a doença, mesmo estando bem. Porque ainda tomam um grau de processo evolutivo, que todo mundo tem que olhar para ele. O orofote é dele. Entendeu? E não é assim. Tem outros que vocês são tão discretos, ele tem a doença, não fala. Então, mas por que que eu fico falando que tá assim agora? Não, porque ele tá doente. Ele tem uma doença. Tem essa doença? Tem. Mas ele não fala nada. Porque não há necessidade de falar. Ele quer continuar a trabalhar, né? Chico não teve infarto e levou aquilo para o resto da existência dele até o final. Me viveu bem, 92 anos. Então, mas não ficava reclamando. O pai de uma amiga minha teve, ele viveu com metástase 10 anos. Então? Se olhava para ele, não dizia. Tentava dentro de casa, seu pai, o esposo, o amigo. 10 anos com metástase. E durou 10 anos? Por causa da mente, né? Porque quando a gente se fixa naquela coisa, né? Hoje a ciência prova, né? O quanto a nossa mente é poderosa, né? Tá aí as substâncias que, de testes que a ciência faz, né? Da endorfina, né? Da, que é tudo isso aí tirado da onde? De dentro de nós. Quando você tá diante de uma coisa e o seu coração se acelera, adrenalina, né? Mas quando você tá pacífico com você mesmo, você cria substâncias que vão... Eu mesmo passei por uma vez por uma experiência que eu achei magnífica, né? Na hora eu não achei, quer dizer, achei que eu vou, eu quero enfrentar o desafio. Meu negócio era enfrentar. A pessoa, eu fiz um curso em que no final a pessoa que deu o curso falou assim, olha, agora vamos sair daqui, tirem o sapato, a meia, e quando nós saímos, eles tinham colocado carvão incandescente, né? Assim, tipo, cem metros. E aí falou, olha, ninguém é obrigado a fazer isso, mas nós gostaríamos que você andasse sobre o carvão incandescente. Era um negócio assim, e a maioria, eram trezentas pessoas. E eu achei aquilo, eu falei, gente, que isso? Isso é um desafio. E ele disse assim, quando vocês atravessarem, vocês vão ver que vocês não vão se queimar. E aí tem todo um processo pra isso, né? Uma preparação mental, né? E essa coisa, eu fui, né? Eu fui um dos que fui. E aí ele segura você, bota a mão no seu peito e faz assim, faz força querendo ir. E você vai falar alto, eu quero, eu posso, eu vou atravessar, mas é gritando mesmo, né? Então você começa a liberar. É uma auto-hipnose. A endorfina. Mas você só percebe isso depois. E aí, quando ele vê que você tá preparado, ele segura e você faz força pra ele. E você gritando e falando aquilo, daqui a pouco você solta. Ele te solta. Eu atravessei, quando acabei, no dia seguinte, não tinha uma bolha no meu pé. Viu? Não tinha nada. Pra você ver o poder que nós temos. O poder que nós temos. Os faquires na Índia, né? Exatamente. Aí você entende esses processos, né? Verdade. Meninos, chegamos ao final. Um abraço a todos, não é? Um abraço, muita paz. Muita paz a todos. Um grande abraço pra todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. boat Mitarbeiter. Serialidade. E aí?